Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui com a secretária Alessandra e que ela vai passar alguns informes pessoalmente para que vocês possam entender a nossa luta, a nossa busca pelos nossos direitos e a gente sabe que é uma pessoa flexível que está também buscando a categoria, porque ela também é professora e às vezes tem coisas que dá para fazer e outras não. Então, estamos aqui com a secretária e que ela vai passar alguns benefícios para a categoria. Pode falar Alessandra, fique à vontade. Pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui com o sindicato que representa a nossa classe, pessoas que estão sempre comprometidas com a classe, nos cobrando e a administração pública é isso, trabalho em parceria. E assim, quero aqui dizer a vocês que hoje o salário dá conta e também avisar que as pessoas que deram entrada na auxílio de natalidade já vão receber, agora tem 15 pessoas. Nós estamos também já fazendo de tudo para que as outras que deram entrada posteriormente também recebam. E também quero avisar aos colegas, os não docentes, que vocês não vão ficar de fora do reajuste. A gente sabe que o que é lei tem que ser concedido e todos agora em abril, tanto os docentes e os não docentes irão receber. Os docentes irão receber os 14,95 e os não docentes o que é na base do INPC, como reza a lei. Não se preocupem que nós vamos divulgar, colocar o card, tudo direitinho. E a questão da mudança de nível? Mudança de nível também, estamos fazendo... tem muitas pessoas que já foram mudadas no nível e agora também as outras, esse mês a gente consegue, eu creio, concluir todo mundo que está na pendência. Eu sei que muita gente fica ansioso porque se estuda, se faz mais uma graça, claro, a gente precisa realmente estar de olho e fazer com que receba a sua mudança de nível. E eu sei que demorou um pouco, mas as coisas administrativas precisam, como eu sempre digo, ter o pé no freio, avaliar e fazer tudo direitinho para que posteriormente a gente não tenha problema com o financeiro. Está aí as palavras da secretária Alessandra, né? E que a gente também aguarda, né? Que ela já informou que tem algumas mudanças de nível já na prefeitura, em caminhada. E a gente espera que saia o mais rápido possível. Um abraço aí a todos e um bom final de semana. E dinheiro na conta, né? Ela fica com a de milhada. Dinheiro na conta, não é isso? Dinheiro na conta, Salvador não morar. Valeu. E Flávio, valeu? Não. Valeu. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço.